Era uma vez um menino. O menino vivia numa cidadezinha bem pequena e era o único menino que tinha os pés azuis. No meio da cidade havia uma fonte onde todas as crianças brincavam de molhar suas mãos. E o menino era o único que tinha as mãos azuis. Na escola todos os meninos usavam bonés coloridos. E o menino era o único que tinha cabelos azuis por baixo de um boné também azul. Era uma vez um menino que tinha pés azuis, mãos azuis, cabelos e olhos azuis. Era uma vez um menino azul. Ele chamava muita atenção. Todos queriam vê-lo tocar nele para saber se era de verdade ou se o azul era uma pintura. Ele se sentia muito só porque todos que se aproximavam dele só tinham um assunto. Como é ser azul? Será que se você se molhar muda de cor? Verdade que antes de você nascer assim sua mãe lambia o céu? Perguntas e mais perguntas. Ele vivia rodeado por meninos mas ninguém se interessava por ele. Só queriam saber de sua cor. E com o tempo tudo que o menino azul mais queria era ter um amigo para passear, para sair pelo mundo afora. Um dia o menino azul viu um burrinho que atravessava a estrada que ia até a sua casa. O burrinho se aproximou do menino azul, abanou o rabo, sacudiu as orelhas, cheirou o menino e abaixou a cabeça pedindo um carinho. O menino fez festa na cabeça do burrinho que foi embora todo feliz. Mas os olhos azuis do menino azul viram o burrinho, viram o burrinho indo embora logo depois do afago. E ficou triste porque essa era a primeira vez que alguém se aproximava dele para fazer amizade e não por causa de sua cor. A partir daí o menino azul só sonhava com o burrinho, não pensava em outra coisa e de tanto querer o burrinho, o menino azul acabou ficando doente. A cidade inteira ficou muito preocupada com o menino azul e tiveram uma grande ideia. Passaram a enviar cartas para todos os moradores e as cartas foram escritas assim. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores e de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas sobre pessoas, bichos e barquinhos no mar. Os dois sairão pelo mundo afora que é como um jardim, apenas mais largo ou talvez mais comprido e que não tem fim. Quem souber de um burrinho desses, por favor, escrever para o seguinte endereço. Rua das casas, número das portas para o menino azul que ainda não sabe ler. Vamos cantar para o menino azul encontrar logo esse burrinho? O menino quer um burrinho para passear, um burrinho que seja manso e saiba conversar. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho que seja manso e saiba conversar. Os dois sairão pelo mundo que é como um jardim, essa história é tão bonita que não tem fim. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho que seja manso e saiba conversar. Os dois sairão pelo mundo que é como um jardim, essa história é tão bonita que não tem fim. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se não é a sua primeira vez, se você está sempre acompanhando o Varal de Histórias, vou te passar uma tarefa. Isso mesmo, ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. A tarefa é a seguinte, peça para uma pessoa que ainda não conhece o Varal de Histórias se inscrever. E a história de hoje foi O Menino Azul, uma história adaptada a partir do poema de Cecília Meirelles, O Menino Azul. E os beijos de hoje? Os beijos de hoje vão para a Sophie de 4 anos, a Estela de Moninho. Elas são lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. E também para a Ana Gabriela de Uberlândia, Minas Gerais também. E para o Rafa de 10 anos de Chapecó, Santa Catarina. Crianças, um beijo bem carinhoso para vocês. E não se esqueçam, todo sábado, 11 horas da manhã em ponto, nós temos um encontro aqui no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem.